Sinto o poder de Deus Sinto o poder de Deus Meu irmão se ligue no trono de Jeová Jesus a tua bênção vem me entregar E com o Espírito Santo ele quer te partilizar Só vai receber aquele que verdadeiramente crer Esse fogo do céu não se faz nenhum mal Fogo divino, fogo sobrenatural Quanto mais você glorificar Mas esse fogo em tua vida vai queimar Venha em mistérios com Deus falar Dois espirituais ele quer te entregar Hoje tua vida vai mudar Porque o varão guerreiro veio nela tocar Tem fogo, tem glória Neste lugar, meu irmão se ligue no trono de Jeová Jesus a tua bênção vem me entregar E com o Espírito Santo ele quer te partilizar Só vai receber aquele que verdadeiramente crer Esse fogo do céu não se faz nenhum mal Esse fogo é do céu não se faz nenhum mal Fogo divino, fogo sobrenatural Tem fogo! Neste lugar, meu irmão se ligue no trono de Jeová Jesus a tua bênção vem me entregar E com o Espírito Santo ele quer te partilizar Só vai receber aquele que verdadeiramente crer Esse fogo é do céu não se faz nenhum mal Fogo divino, fogo sobrenatural Esse fogo é do céu não se faz nenhum mal Fogo divino, fogo sobrenatural